Vamos falar agora da operação do DENAC. O DENAC fez uma operação na cidade de Terezina. Nós temos aqui algumas imagens, trabalho que foi feito hoje pelos policiais que são especializados no combate ao narcotráfico. E houve um trabalho, olha, droga que está avaliada em 100 mil reais já foi tirada de circulação na operação. Tiago Melo, ao vivo, traz detalhes no Jornal do Piauí. Tiago, sua operação aconteceu agora há pouco aqui em Terezina, Tiago? Exatamente, Joelson. Boa tarde a você e a todos. Aconteceu na Prainha, Vila Nova Parnaíba, zona sul de Terezina. Uma casa ali com frente para a Avenida Maranhão. A polícia teve uma informação de que no local haveria drogas, conseguiu um mandado de busca e foi até lá cumprir, procurar. Aí me chama a atenção algo, Joelson. Em quase 20 anos atuando na imprensa, a gente ainda se depara com situações inovadoras. O crime, ele se renova em todo o tempo. Os policiais se depararam com uma parede dos dois lados. Não havia condições de entrar a não ser por cima. Tinha parede dos quatro lados. E aí, usando uma marreta, os policiais conseguiram quebrar uma dessas paredes e ter acesso ao ambiente onde estava escondida a droga. Cerca de 50 tabletes de maconha prensada localizados nessa operação do DENAR. Pois não? Tiago, peraí, é uma espécie de casa sem porta, casa sem janela, é isso? Seria quase isso, Joelson. Mas, na verdade, era um compartimento entre os muros de fundo de duas casas. Entendi. Só que as laterais também foram isoladas, né? A única forma de entrar, Joelson, sem quebrar, era por cima. Muito... Colocando uma escada e entrando por cima. É como se fosse... Era mais difícil do que entrar numa cela de presídio, por exemplo. Pelo menos tem uma grade ali. Nesse aí, nem grade, nem nada. Só dava pra entrar por cima. Os caras estavam armazenando a droga, jogando por cima do muro. Possivelmente. Ou então eles armazenaram, fecharam o ambiente e saíram por cima. Realmente, é sui generis, né? É diferente de tudo que a gente vê. Mas a polícia, muito habilidosa e atenta, usou também, inclusive, o cão depois, o cão farejador, e conseguiu tirar de circulação uma operação que tem à frente o DENARC, Departamento de Repressão ao Narcotráfico. Nós acompanhamos e você vê agora. Os policiais do Departamento de Repressão ao Narcotráfico precisaram usar marretas para quebrar uma parede e conseguir chegar até a droga. O material estava num espaço onde só era possível entrar por cima. No fundo dessas residências tem um corredor fechado de ambos os lados, que não tem entrada nem saída. Você só consegue adentrar com a utilização de escada. E dentro desse corredor existem barris enterrados e parte dessa droga já estava nesses barris. E outra parte encaixa, aguardando o momento de ser retirada. Cerca de 50 tabletes de maconha prensada foram apreendidos. Os volumes possuíam um selo de identificação. Um homem foi preso. A suspeita da polícia é que ele seria o responsável por guardar o entorpecente. O DENARC apura a possível relação com uma organização criminosa. Certamente estamos falando de for crime, pelo aparato estocar esse material. Essa é nova, viu, Joelson? Nem pela frente, nem por trás, nem pela direita, nem pela esquerda. Entrada só por cima. Só por cima. E agora dá preso. Não vai sair nem pela frente, nem pela direita, nem pela esquerda. Vai ficar no presídio. Essa é a ideia. Aliás, parabenizar a justiça, né? Porque tem acompanhado sempre, através das suas instituições, das suas varas específicas, a expedição dos mandatos de busca e apreensão para esse tipo de situação. Eu fiquei impressionado com essa informação e com a outra, que você tem 20 anos de história no jornalismo. Já achei que você tinha 20 de idade, ô Tiago Mello. Verdade, Joelson. As aparências enganam, né? Mas já tem todo um histórico aí, uma estrada percorrida. Poxa, 20 anos, Tiago. É muito tempo, hein, rapaz? Tempo passa rápido, meu amigo. Passa rápido demais. Um abraço, Tiago Mello. Trazendo as informações aqui para nós, o Jornal do Piauí. E aí, parabenizar a polícia também pela operação realizada na apreensão, né? Dessa droga. 100 mil reais, aproximadamente, a avaliação da droga que foi apreendida.